O que será isto? Está geladinho? É um gosto bom? Gostoso? Doce? O que está fazendo? Está fazendo xixi? Não! Quero que a gente espere você? Não, não, não. Vocês vão em frente. Eu alcanço vocês depois. Que negócio estranho. Mas o que quero que seja é muito bom. Harry, o que está fazendo? Comendo neve? Perdeu o juízo, parceiro. Acha que estou comendo neve? Experimente só. Você vai gostar. Não, eu não como neve. Ah, mas experimente. Isso não é neve. Experimente. Mas o que será isto? Se esse negócio continuar saindo da terra desse jeito, poderemos faturar uma nota vendendo isso para as pessoas. Estão me comendo vivo? A coisa. Está tão quente. Está tão quente. Não, eu não como não. É muito bom. Não, eu não como não. Não, eu não como não. Não, eu não como não. Versão Brasileira Herbert Richards Você me assustou? Não devia ficar andando por aí assim. O que está fazendo aqui? Vencei até que fosse um ladrão. Eu estava com fome. Ah, estava com fome. Você viu? Viu o quê? Aquilo. Mas o que há com você? Estava se mexendo. Escuta aqui, garotinho. Agora trate de voltar para a cama e não me venha com essa de novo, tá bem? Agora vá, vá, vá. Vá, vá. Quando eu era uma garotinha eu achava que não havia coisa melhor do que um sorvete. Agora eu sou uma moça. E descobri que tem uma coisa que eu gosto bem mais. Muito mais. É chamada de staff. E podem acreditar. O bastante. Nunca é o bastante. Almes adquiriram todos os pontos de venda da costa oeste do Charlie Chocolate com a intenção de adaptá-los para o negócio em 60 dias. Depois se espalharão pelo país. Gostaria de saber como eles fazem isso. Podemos copiar a ideia. O que quer dizer é que podemos aperfeiçoá-lo. Aparentemente não tivemos sorte na análise dos ingredientes e nem nos aproximar de ninguém dentro da empresa. Foi por isso que pedi ao David Rutherford para vir aqui hoje. É. Olha, tem certeza de que quer se envolver com espiões industriais? Olha, eu quero resultados. E ele é o melhor que existe. Estão homens como ele que nos mantém no negócio. Ah, acho que temos que salvar o mercado do sorvete. Está lá. Você não trabalhava para o FBI? Trabalhava, mas pelo menos eu não levei um pontapé como você. Ah, é. É. Pois é, eu saí na época do Ebscan, DeLorean. É, bons tempos aqui. É, vamos indo, figurão. Vamos ver se você é bom mesmo. Nossa, mas que lugarzinho bacana vocês arrumaram. É, mas, peraí, parece que está todo mundo nervoso. Olha só que mãos suadas. Suas mãos estão suadas. Ah, essa aqui também está suada, hein? Deixa eu ver essa aqui. Ah, olha, suadinha também. Como vai? Me fale sobre o stuff. Você já foi informado sobre o problema? Não, não completamente. E eu também não compreendo porque não foram ao Serviço de Inspeção Federal. Bom, por uma razão ou por outra, logo depois que foi aprovado, a maioria dos envolvidos se demitiu ou está fora do país ou então de férias. Ou então foram demitidos. Esse não é o estilo de vida americano? Nunca tivemos tanto problema para conseguir informação de uma empresa. Ah, não se preocupe com isso. Toda muralha sempre tem uma brecha. E eu vou dar um jeito de entrar na empresa e fazer uns estragos. Mas isso vai custar caro, podem acreditar. Ouça, não queremos saber como você faz isso. Apenas que faça. Ah, eu não sei não, mas eu acho que vocês não gostam muito de mim. Quando eu vinha para cá eu vi alguma coisa. Alguém disse que eu fui demitido do FBI e que me puseram no gelo e que eu era obsceno. É, alguém aqui disse que eu era obsceno. Alguém aqui. Escuta, quem foi que disse que eu era obsceno, hein? E como é que soube disso? Enquanto você estava no Metropolitan Opera ontem à noite. Eu dei uma passadinha no seu quarto lá no hotel. E coloquei isto aqui no seu bolso. Droga. Ah, você é muito eficiente. Sabe, senhor... Rutherford, mais Rutherford. Sabe por que me chamam demais? Não, por que? Porque sempre que me dão dinheiro eu estou sempre querendo mais. Sabe, senhor Rutherford. Pois não, senhor. Até que o senhor não é tão burro quanto aparenta ser. Ninguém nunca é tão burro quanto aparenta ser. Agora, se eu não me engano, parece que o senhor tem um cheque visado com o meu nome me esperando. É com o cavaleiro ali. Ah, com o cavaleiro. É, veja só, hein? É, parece que é legal. Para começar, está muito bom. Seu patife. Ah, e quando estiver com o FBI, quer dizer isto a eles por mim? Ai, que animal. Eu acho que quebrou o queijo. Obrigado pela confiança, hein? Quer subir e dizer a seu irmão para vir até aqui? Ah, assim o meu café vai esfriar. Assim que terminar eu volto. Pois faça o que eu te mandei e ir agora. É, acho que o despertador não tocou. Ele estava andando pela casa toda no meio da noite. Não me admiro que esteja cansado. Ele estava andando pela casa a noite toda nunca. Diga para ele que não vai faltar aula hoje. Não quero desculpas, hein? Oi. Hum, até que fim. O que vai querer para o café? Ah, não quero nada. Eu vou fritar um ovo para você, tá? Ah, sabe o que é? O meu estômago está meio ruim hoje. É, mas estava muito bom às quatro horas da madrugada. Escute aqui, garotão. Você já faltou há três dias de aula. E não quero que falte a mais nenhuma, entendeu bem? Não sei o que você pretende fazer, mas não vai faltar a mais nenhuma aula. Posso comer um pouco depois que terminar meu café? Claro. Isso é bom para você. Não. Não coma isso. Não tem nada errado, filho. Eu comi de madrugada. Eu estou avisando. Isso não é bom. Está estragado. Não está com gosto de estragado. Toma aqui. Prove e veja se está estragado. Não. Eu não quero, não. Mãe. Esse negócio se mexe sozinho. Ele se mexe. Eu vi ele se mexendo na geladeira. O que foi, cara? Está ficando maluco? Jason, volte já aqui. Eu espero que essas manchas saiam. O que será que aconteceu? Eu vou saber. Olha só, ficou limpo. Baixa caloria, um bom sabor e não deixa mancha. E ele não gosta. Não há coisa melhor. Associada a bactérias benignas? Talvez tenha sido um acidente feliz o fato de ter um gosto bom. Parece que reproduziram esse acidente em grandes quantidades. Pois é. É isso que eu não compreendo. Pensei que havia algum regulamento do governo que exigisse a identificação do conteúdo. Estão protegidos pela lei dos componentes de fórmulas. A mesma lei protege a fórmula secreta do xarope de um refrigerante conhecido. Senhores, a mocinha que está entrando agora está fazendo um trabalhinho para mim. Por que, pessoal, se nós quisermos descobrir a fórmula secreta do stuff, nós teremos que roubá-la? Um ritmo mais rápido, tá bom? Vamos pôr mais animação nisso. Vamos, vamos. Vamos ver o traje de banho. Tá bom? Eu quero lindos sorrisos. Ainda temos aquele modelo? Temos. Tá legal. Agora quero que eu dêem um stuff uma pra outra. Põe um lindo sorriso no rosto. Eu e Cat. Tirem uma coisa delas quando se aproximarem, tá legal? Quer que aproxime mais? É, só um pouquinho. Quando elas virem, você se aproxima. Você entendeu? Ah, tudo certo. Tudo bem. Dê um close nos rostos das duas seguintes porque são muito bonitas. Agora comam e mostrem como gostaram. Muito bem. Obrigada, meninos. Tá bom, Pris. Você sozinha. Vem pra câmera. Vem aqui. Isso. Agora quero que dê um grande close nela enquanto ela... Eu sei que posso falar com você. Câmera devagar, assim. Mas o que que é isso, senhor? Eu só queria que desse uma parada. Mas o senhor perdeu o juízo. Quem é o senhor afinal? Pessoal, intervalo de cinco minutos. Eu preciso falar com a senhorita Kendall sobre o emprego dela, sobre esse serviço e outras coisas mais. Por isso, podem tomar um cafezinho, podem tirar isso daí. Desliguem as luzes e o som. Entenderam? Ótimo. Mas o que está fazendo? Você está extravendo o trabalho de uma tarde inteira. Desculpe. Desculpe interromper desse jeito, mas eu não posso ficar esperando. E eu sei também que você não é o tipo de pessoa que fica esperando. Ah. Você não chegou onde está ficando de braços cruzados, não é mesmo? E como é que soube? Ah, eu soube disso porque foi desse jeito que cheguei onde estou. Onde estou hoje. E eu estou aqui com você e... Você é muito bonita. David? Rutherford? Mais. Os meus amigos me chamam demais. Eles me chamam demais porque toda vez que me dão alguma coisa, eu sempre quero mais. Eu acho que você quer saber o que eu quero de você. É, eu gostaria de saber o que você quer. Eu quero que comece uma campanha publicitária, mas... Não é só para vender a imagem, mas também para convencer o público de que a petróleo, Lee Haig, se interessa mesmo pelo seu público. Ah, mas... Por que eu? Ah, pois é. Veja o que fez pelo Stuff. Você inventou um nome, pelo que eu sei, não é? É, isso é verdade. Pois é, e criou a imagem e promoveu toda a campanha publicitária. É por isso que eu não tenho tempo para companhias de petróleo. Minha querida, eu não estou aqui para contratar a sua agência, para trabalhar para nós. Eu quero comprar a sua agência e por você à frente. Ah, isso explica tudo. Você quer esperar um segundinho aqui, sim, por favor? Mitzi? 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 Eu quero que cheque este cara do cartão e depois me informe o que descobriu. Quero também que cancele o encontro do jantar e que me traga um vestido para eu usar. Pois não, é para já, senhora Kendall. E aí? O que estava dizendo? É, eu gosto de ver uma mulher decidida. Escolha o restaurante. Onde se hospedou? Sherry Netherlands. Eles têm serviço de quarto lá? A minha limusine está parada aí fora. A minha também. Ah, mas eu aposto que a minha é maior do que a sua. O quê? O que foi que eu tinha que fazer? O que é que o garoto está aí para mim? O que é que esse garoto está aí? Atenção, seguranças, meninas. Mas o que é que esse menino enlouqueceu? Manda ele para a tua mãe, teu pai? Mas que bagunça, rapaz. Aí! Se solta! Se solta! Se solta! Se solta! Me ajuda aqui! Vai matar vocês! Vai matar vocês todos! Não! Oi, senhor Biggers. Marquei uma hora com o senhor. Claro! O homem da revista do consumidor. É isso, meu. Entra o quê? Ele é manso? É, ele só morde quando fecha a boca. Qual a idade dele? Um ano. Só tem um ano? Mas é tão grandão. É que ele toma muito cálcio. Aceita um drink? Não, não, obrigado. Eu já parei de beber. Pois faz muito bem. O álcool é uma praga. Devia ser proibido. Sr. Vickers, há quanto tempo trabalha pro Serviço de Inspeção Federal? Há quase 19 anos. É, logo, logo vão querer me aposentar. É, e pelo que eu soube, o senhor era da equipe que testou e aprovou o produto chamado Stuff. Ah, na época eles ainda não tinham nome. Mas fizeram uma ótima publicidade. Nós todos achamos que era um bom produto. E por quanto tempo foi testado até vocês o aprovarem? Bom, você precisa entender que isto é uma sobremesa. E não um remédio proibido. E em nada diferente do iogurte ou do sorvete. É, mas o que tem no Stuff? Quer dizer, do que ele é feito? Do que ele é feito? Como é o seu nome? Rutherford. Rutherford. David Rutherford. Ah, eu espero que... Olha aqui, eu espero que não vá me dizer que há algum problema, porque tem gente com alergia ao estoque. Ah, o senhor não gostaria, não é? Olha, sabe o que fazemos? É procurar alguma coisa comum à maioria das pessoas. E se não houver motivo pra proibir o uso de um produto, então temos que aprová-lo. Neste caso, foi até... Neste caso foi um prazer. Foi um prazer enorme, porque eu gostei demais. Gostei demais. E o senhor come o produto? Ora, o tempo todo. Eu dou ele pro Ben, ele adora. Também dá pro Ben? Mas é claro, o Ben come o tempo todo. Não é, Ben? Bom, eu acho que se vocês dois comem, é porque é bom mesmo. É, muito bom sim, é bom. Que isso. É, mas eu soube que na verdade o senhor não é um químico, senhor Biggers. Não, 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 não. Eu sou um administrador, mas... Eu posso lhe dar os nomes de alguns membros da equipe, se quiser. Ah, mas eu já tentei isso, mas por alguma razão estranha. Ou eles estão fora do país, ou estão mortos. Que pena, hein? Pois é. Ah, escuta, onde é que o senhor testou o stuff? Stader. Stader na VG? É, ainda tenho algumas velhas anotações preliminares em meu gabinete. Por que não dá uma olhada? Não há nada, nada confidencial. Ah, eu agradeceria. Eu mando tirar uma cópia e lhe devolvo assim que puder. Você deu sorte, sabe? Eu nunca jogo nada fora. Calminha aí, meu... Calma. É... Calma aí. Por que o seu dono tem medo de você? Hã? Você está com fome? Está com vontade de comer? Vamos, vamos até a cozinha. Desculpe, hein? Eu devia ter lhe oferecido um cafezinho ou um refrigerante. Não, não, não. Eu só queria um pouco d'água, mas já não estou mais com sede. Aqui estão algumas anotações antigas. Só alguns nomes antigos. Bom, muito obrigado, hein? Eu lhe agradeço. Eu é que agradeço. Eu vou tirar essas cópias o mais rápido possível. Tudo bem, não há pressa, não. Tá bom. Tchau, velho. Você foi muito legal, velho. Eu tenho uma coisa pra você. Aliás, tem uma coisa pra nós dois. Nós merecemos, não é? São duas horas da manhã e o movimento continua. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Está bem, está bem, já vou indo. Já vou indo, o que o senhor deseja aí? Enche o tanque. Enche o tanque, é? É, tem uns banheiros muito bons ali, se você quiser. É, eu devo ter apanhado o caminho errado em algum lugar. É, aqui é Stader, não é mesmo? É, isso mesmo. Eu acho que conheço alguém por aqui, não consigo lembrar o nome. É Melville. Ah, está falando sobre o velho Harold, ele se mudou daqui. São todos se mudando, aliás. Não tem ninguém aqui, acerto você? Não está com vontade de lavar as mãos, não? Eu pus uma toalha novinha. Coloque só 20 dólares, está bom? Está, claro, está. Reconhece aquele carro ali embaixo? Não. Mas não é uma novidade? Dois estranhos num dia. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Você é o Charlie Chocolate? A branca de neve é que eu não sou. Quer sair logo de cima de mim? Me desculpe. Mas o que você está fazendo num lugar desse? Não dá pra entender. Eu estou tentando descobrir alguma coisa sobre o filho da mãe que roubou a minha empresa na minha cara e me deixou na pior. Você por acaso trabalha pra eles? Eu também estou investigando, assim como você. Aqueles pilantras. Eles se aproximaram do burro do meu irmão e dos meus dois sobrinhos imbecis e de todos aqueles a quem eu dei ações e conversaram com eles, sabe? E quando eu vi eles estavam dentro e eu fora. Você descobriu alguma coisa? Mas de que jeito o cara no lugar que mais parece um cemitério abandonado? Deve ser o efeito colateral de comer muita sobremesa. Um desejo de imigrar. É, e parece que esse desejo tomou conta desse lugar, né? Ah, eu até podia ter gostado da ideia. Esses caras não precisavam roubar a minha empresa. É, mas esses caras não gostam de ter sócios, Charles. É, eu acho que se eles fossem da máfia, sabe o que eu ia fazer? É me vingar delatando eles e tomando a minha companhia de volta. E como é que você veio parar nesse fim de mundo? Ah, foram os meus parentes de novo. Depois que eles me expulsaram da diretoria, você sabe o que que eles fizeram? Se esconderam de mim, cara. Eles desapareceram porque sabiam que eu ia matar eles. Aí deixaram esse lugar como o endereço novo. Como o endereço novo? É. Ah, e o correio é ali, né? Para onde é que manda o correspondente? Ah, para essas pessoas, para os endereços que elas deixaram. Deixa eu ver isso. Isto não é do seu interesse. Midland, Georgia, Midland, Georgia, Midland, Georgia. Um montão de gente se mudou para Midland, Georgia, cara. Ah, tudo bem. Já está na hora de jantar mesmo. Por que você não encerra o expediente e nós vamos fazer uma boquinha? Eu já jantei. Ah, Midland, Georgia, né? Todos foram para lá. E você ficou aqui. Vai embora. Deixe-nos em paz. Que negócio é esse de nós? Estamos falando é com você. Não tem mais ninguém aqui. Tem porque nós só vimos você e o cara do posto. E o cara do posto sumiu. Nós não estamos incomodando ninguém. Me desculpe. Eu volto já. O que você acha, Charlie? Esse cara deve estar com algum parafuso sozinho. Você tem toda a razão. Eu queria tirar um raio-x da cabeça dele. Se ele não quiser vir com a gente. Ah, e a gente sequestra ele? Ah, Charlie, o meu trabalho é de primeira. Eu não adoto esses métodos, não. Pois eu tenho uma solução de segunda. A gente dá uma cacetada na cabeça do otário. Ah, bom. É, até que dá. Jogamos ele na mala do carro. É, até que dá. E vamos embora. Mas no carro de quem? Viva. Ah, eu já vou, já vou. Meu senhor. Está legal, o rei do Kung Fu. Derruba a porta aí para a gente entrar. Cuidado com os estilhaços aí. Mas eu sempre bato primeiro. O que aconteceu com ele? Eu nunca vi uma boca tão grande assim. Espere aí, espere aí. Você ainda não chegou a esse ponto de querer fugir pela janela. Eu só espero que você tenha uma arma, Charlie. Quantas vezes eu tenho que dizer para você que as minhas mãos são a melhor arma? É, eu só espero que você tenha razão. Porque se essa coisa tentar me matar, você me mata primeiro. Espere aí, espere aí. Eu acho que tem mais gente aí. A única coisa que o chocolate aqui faz melhor do que lutar é correr. Então pode escolher a direção. Para lá. Chegue por ali. Esse cara está todo furado, rapaz. Entra no barco. Sabe que toda vez que me dá vontade de comer, eu lembro daquele cara com a boca. E me dá um grulho no estômago, rapaz. Nem me fala. Escuta, filhinha. Você tem por acaso aí aqueles biscoitinhos de chocolate? Tem sim. E caseiro. E por acaso você tem um estuf aí? Antes tivesse. Está faltando. Já foi encomendado. Charlie. Você e eu vamos ter que nos separar. Tem certeza de que não vai precisar dos punhos de aço? Eu... Eu quero que você vá a Washington e fale com um agente especial, Frank Herbert, do FBI. Ele não vai acreditar em mim. Talvez acredite em você. Ah, Frank Herbert, do FBI. Eu já saquei. Olha aí, meu amor. Pode ficar com o troco, hein? Escuta, será que algum de vocês vai pela 105 e pode me dar uma carona? Eu vou e posso dar. Ah, muito obrigado. Obrigado mesmo. É, o seu amigo vai com você? Não, não, não. Ele tem outras coisas para fazer. Charlie, lembre-se de onde você está. Uhum. Não, não, não. Ah, Sr. Hutterford. Isso mesmo. Eu já estava esperando. Suponho que... Stader não foi muito agradável com o senhor. É, as notícias andam rápidas, hein? Escuta, o senhor não é um deles, é? É, não está comendo stuff, está? Oh, não, 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 não. Meu médico nunca permitiria que eu comesse isso. Mas o senhor o distribuiu. O senhor sabe o que é. O vende para as lojas e supermercados. Eu não sei o que é. Não seja ridículo, eu não sei o que é. Alguém por acaso sabe o que é? Eu nem sei o que era. Eu sei que já atingiu proporções alarmantes, mas para eles isso é tudo. E as pessoas que o descobriram e que primeiro vieram até aqui para trazê-lo, já estavam viciadas. E aí se viram obrigadas a procurarem alguém como eu que poderia comerciá-lo aos milhões. É, mas isso foi muito antes do senhor ter testado o produto em Stader. Onde é que começou tudo? Todo mundo em Stader foi para uma cidadezinha chamada Midland, na Georgia. Agora o seu conglomerado possui uma empresa de mineração, sabe disso? Esqueça, senhor Rothbard. Não pode deter isso. Mas eu posso deter o senhor. Não sei, realmente não sei. Acho que ninguém prestaria muita atenção a um mau caráter como o senhor. Afinal, o senhor é um canalha, um patife e é pago pelas empresas de sorvete que estão tentando burlar a concorrência. Eu poderia matá-lo. É. Ou então trabalhar para mim. Aliás, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Trata-se de um envelopinho para você como antecipação na sua chegada. O que é que você acha disso? São notas de mil dólares? E tem vinte e cinco notas dentro do dólar? É, exatamente. E aqui tem a minuta de um contrato para você supervisionar a nossa segurança. É, o senhor me conhece bem, não é mesmo? Escuta, mas eu não vou ter que comer o stuff. Vou, eu gostaria de deixar isso para os viciados. A culpa não é sua. A culpa é minha. Eu criei a campanha toda que o tornou tão popular e você acha que eu não tenho culpa. Você acha que é a única pessoa que já fez uma coisa errada? Não, eu sei que não sou a única pessoa que já fez alguma coisa errada, mas é que eu estou... Escuta aqui, quer saber de uma coisa, senhora Itaquendo? Está bem, me diz. Diz, diz logo o que é. Eu não sou um milionário do petróleo. Eu sou um sabotador industrial. Por que que você não liga para o FBI e conta toda a verdade? Eu não tenho nenhuma credibilidade junto à agência ou qualquer outra repartição pública que eu saiba. Eu era um deles e fui expulso. Ah, o que que me diz de Ralph Nader ou outra pessoa do mesmo nível? Eu também estou sujo com ele. A indústria automobilística me contratou para desacreditar o trabalho dele e acho que fiz um bom serviço. Mas se tivesse prova, precisamos falar com alguém na cidade. Eu não tenho prova nenhuma, eu não tenho provas e é por isso que eu tenho que ir à fábrica com você hoje à noite. Hoje à noite? Doutor? Já viu isso? Doutor, esta é a Nicole. É um prazer. É um garoto em Long Island que não gostou de comer a staff no café da manhã. Deu uma de louco no supermercado. Eu vou até lá ver esse garoto. É bom. Amorzinho, então eu te vejo logo mais no aeroporto. O que? Doutor, será que daria para o senhor levar a Kendall para casa? David. Estad, o sabor que existe sempre mais. Nunca dá vontade de parar. Estad, o sabor que agrada. Muitos desaparecimentos de pessoas foram comunicados nas últimas horas. O problema não está confinado a indivíduos. Família... Ei, eu estou aqui, sabia? O problema já atingiu propulsões epidêmicas. Amanhã no noticiário da ABC, novas informações... Prisioneiro na minha casa. Prisioneiro na minha casa. quem está aqui, quem está vivo aparece. Isso é o jantar? Nós estamos de dieta. Eu já perdi dois quilos nesta semana e nunca me senti tão bem. Por que está falando como se estivesse num comercial? Toma, Jason. Começa um pouquinho. Já sabem o que eu disse sobre isso e é verdade. E vocês sabem que que tem uma coisa viva aí dentro. Sabe, Jason, há uma coisa viva no iogurte e a chamada bactéria berrigna. E também uma coisa viva na massa do pão. É o fermento e é o organismo vivo. Temos uma porção de coisas vivas que ainda são úteis para nós. Eu sei disso, mas aquilo se mexia. Todos os micro-organismos se mexem, Jason, se você pudesse vê-los a olho nu. Sob o microscópio pode ver se mexerem. Qual a diferença? São bons para nós, Jason. Matam as coisas ruins dentro de nós. Ainda é muito criança. Sempre com medo de tudo. Peguei ele. Vem cá. Para! Não! Me solta! Espera aí! Entra aí! Me solta! Nós só estamos querendo que você coma aquilo. Só isso. Apenas coma aquilo. Como o máximo que puder. E continue comendo. Pensei que você gostasse dessa casa. Por isso nós a compramos. Nós lhe demos um quarto novo e arrumamos tudo o que você pediu. Estamos lhe pedindo demais, hein? Você sempre consegue tudo o que quer. Fique lá no seu quarto até comer tudo isso, hein? Aí será membro da família outra vez. Aí será membro da família outra vez. Fique lá no seu quarto até comer tudo isso, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Vocês fizeram um longo voo e sei que devem estar cansados. Nós reservamos quartos para vocês no motel aqui perto. De manhã pegamos vocês para o café e depois então trazemos para cá. Tem que se comer muito antes que comece a tomar o controle da mente. E como tudo mais, alguns são mais suscetíveis do que os outros. O Jason já deve estar na Georgia a esta hora. Acho que vou desmaiar na hora em que me deitar na cama. E ainda bem que o senhor nos deu um quarto de casal, porque ela gosta de ditar no meio da noite, sabe? Ah, e gosta também de me corrigir enquanto eu estou escrevendo. Estamos no seleto restaurante continental André, que atende somente a clientela mais exigente. Que tal a comida, meu bem? Droga! Isso é ótimo! Cadê o stuff? Stunz! Sem ingredientes artificiais. O sabor que exige sempre mais. Nunca dá vontade de parar. Stunz! O sabor que agrada. Irresistível! O sabor que agrada. Eu já vou tirar. Espere-se. Espere um pouco. Tire a mão. Tire a mão. Não toque nisso. Tire as mãos. Estava grudado no meu rosto, estava grudado no meu rosto. A gente vai! A gente vai! Ele está matando? A gente tem ele, David. Me ajude-a. Eu não posso fazer nada. Não toque-me. Você está bem? Entra aí. Vou fazer uma ligação direta. E se alguém der parte na polícia? E se formos presos? Nós podemos dizer que o nosso travesseiro tentou nos matar. Aonde nós vamos? Nós vamos voltar para a fábrica. Vamos fazer nossa própria visitinha. Aonde está? É uma boa hora para se viajar quando não se quer ser visto. Vamos ver para onde estamos. A CIDADE NO BRASIL Não dá mais para continuar com essa picape. Está fazendo muito barulho. Que luz é aquela lá? O que eles estão fazendo? O produto vem do centro da terra. E vai direto para os supermercados. Quer dizer, então, que isso não é processado nem fabricado? Não, não. Eles carregam direto nos caminhões. E o único jeito de provarmos isso é pegar o produto ainda dentro dos caminhões. Não pode fazer isso. O lugar é aberto. Eles vão ver a você. Não, se eu estiver com isso aqui. Não admira que tenha pego isso em vez da minha bolsa. Cuidado. Cuidado aí. Eu quero que você volte para a picape. A chave está debaixo do banco. E me encontre na Rota 5. Perto da autoestrada. Está legal? Não é perigoso. Não, não. Tudo bem. Este é o meu trabalho. Gostei do macacão. É? Obrigado pelo orgogio. Está saindo em grande quantidade. Um suprimento bastante farto. E pelo bom trabalho que estão fazendo, logo a fome do mundo será uma coisa do passado. A Terra está fornecendo alimento que saciará a todos e permitirá a criação de uma nova ordem. Música A Terra está fornecendo alimento que está em grande quantidade. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não. Eu preciso sair daqui. E agora? O que você está esperando? Por que não faz alguma coisa? O que você quer comigo? Eu preciso sair daqui. Jason. Eu vou tirar você daí. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo? Sai daí desse caminhão. Você quer entrar na minha mente? Quer que eu faça o que você fez com o resto da minha família? Não! 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 Jaison, segure minha mão. Segure aqui, vem. Isso. Por que você demorou tanto? Essa coisa não vai ficar encerrada por muito tempo. Vão desenterrá-la de novo. Puxa cara, eu nunca pensei que eu ficaria contente e ver um tiro. Eles estão controlando toda essa área e a fábrica. Não achem que eles estão controlando a polícia também? A mina está cheia de policiais e eles são todos da coisa. Olha, a mangueira está solda lá atrás. E o senhor está querendo prender a gente só por causa disso? Põe as mãos onde eu possa ver e desça desse caminhão. Vai para ali. Põe as mãos no tanque. Eu preciso levantar as mãos também? Você vai me revistar? Você também, moça. Pode ir descendo. Olha, parece que o tanque está começando a vazar e vai ser uma pena desperdiçar o que tem aí dentro. Eu vou até lá pegar um pouco. Vamos comer. Desculpa, seu guarda, eu estou com tanta fome, sabe como é que é? A gente fica com tanta fome quando fica sem a coisa por mais de uma ou duas horas. Eu aposto que o senhor também está com fome, não está? Eu estou com muita fome. Eu mal estou conseguindo me controlar. Finge que está com medo. Seu guarda está tão gostoso. Eu tenho certeza que quero um pouco, não quer? Prova só. Que gostoso. Olha lá, tem uma cidade aí em frente. Não, eu vou passar por fora. Ela é muito pequena, devem controlá-la e nós nunca conseguiríamos sair daí. E para onde nós vamos então? Ué, nós vamos para uma cidade grande que não possam controlar, aí teremos uma chance. Um castelo? Eu conheço o homem que mora aí. Eu sei tudo sobre ele, mas ele não me conhece. Espere aqui. Eu quero falar com o coronel. O coronel Spears. Quem é você? Uma vez eu trabalhei para um homem chamado Hoover. E ele me mandou por umas escutas num apartamento que você alugou para uma garota negra de 17 anos. É, eu gostaria de ter trazido as fitas porque assim eu provaria para você que sou eu mesmo. Não trabalha mais para a agência? Ah, não, 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 não. Eu fui expulso. Eu fui expulso só porque mandei as fitas para a sua esposa. Eu poderia jogar você da toa. Você bateria lá embaixo? Você é um invasor, cara. Olha, coronel, eu só mencionei as fitas para poder falar com você. Eu preciso de você. Sabia que o país inteiro precisa de você, coronel? Não está tentando mentir para mim ou me enganar ou me apanhar? É, você se lembra que se preocupava com o fato dos comunistas porem veneno em nossa água? Bom, sabia que agora está acontecendo uma coisa que é muito pior? Os americanos estão sendo envenenados com maior rapidez do que possa imaginar. Envenenados? É, o FBI está preocupado com o fato dos comunistas conseguirem infiltrar agentes secretos em altos cargos na indústria americana e em comprarem grandes empresas, não é mesmo? E aí eles se estabelecem e fazem nossas cabeças e tomam conta e tomam conta de nossas mentes e nos fazem pensar como eles, fazem fomentar uma revolução. Está aparecendo nos meus discursos radiofônicos há mais ou menos um ano. Você foi um profeta. Um produto está sendo vendido agora e consumido por dezenas de milhares de pessoas. E ele contém uma droga que afeta a mente. E você e eu sabemos quem está por trás disso. Mas são eles? É claro, o quartel deles fica a menos de 100 quilômetros daqui. Feio da mãe. Zombando de mim. É, acho que eles não se lembram do Coronel Spears. Eles não sabem que você está por perto e que você tem uma coisa que poderá aniquilar com todos eles. Não é verdade, Coronel? É, cara, vem comigo. Vamos conversar e beber um brinque. De onde você é? Do exército? Nós somos o seu único exército, filho. Então, esta é a mocinha que vai nos acompanhar. Ela já conhece a fábrica, já entrou. Ela pode nos ajudar. Ela pode vir comigo. Ah, isso vai ser mesmo uma honra, Coronel. Pois é, eu sei. É por isso que a convidei. E depois desta missão poderá me recompensar. Ah, Coronel, você está dando em cima da minha namorada. É. Eu não me preocuparia com isso, filho. Provavelmente você será uma baixa. É sobre o caminhão desaparecido. Está se aproximando pela estrada agora. Não, não dá pra ver quem está ao volante. Oi. Achei esse caminhão aqui na rodovia 12, abandonado. Eu pensei que vocês poderiam, talvez, me dar uma recompensa pela devolução. Ah, está legal. Põe pra dentro. Vamos lá, vamos entrando. Não até a gente falar em dinheiro. Mas está resolvido. Até que eu gosto de ver sangue. Mas isto é repugnante. Atenção, penetraram pelo portão principal. Estranhos estão no recinto da fábrica. Sigam as instruções do regulamento. Repito, sigam as instruções do regulamento. Onde é que foram se meter esses covardes comedores de mingau? Vamos, vamos. Protejam-se nesse caminhão. Levem-os com os homens lá pra cima. Vão pra lá agora. Apareça os seus filhos da mãe desgraçados. Isso mesmo, coronel. É isso aí. Vamos dar uma olhada lá dentro, pessoal. Não houve resistência. Eles podem não estar armados. Não importa se estão armados. Ninguém é melhor do que os meus homens. Nunca perdemos uma guerra. E o Vietnã, senhor? Perdemos esta em casa, filho. Eles iam levar uma surra. Não olhe, não olhe. Os filhos da mãe desgraçados. Tiraram a própria vida. Comunistas malditos me enganaram. Ainda está quente. Acabou de acontecer. Devem ter tomado o cenureto. Os covardes. Procedimento padrão da KGB. E você, FBI? Já viu coisa igual? Não tem coisa branca nesse filho da mãe. O que estava dentro deles deve ter... Deve ter sumido. Eu quero sair. Não, eu quero ver isso. Eu quero ver. Não, nós vamos sair. Eu quero ficar. Tem que proteger a mocinha, soldado. Como você sai daqui? Vá em frente e vir à esquerda. Obrigada. Soldados, venham até aqui. Andem, venham até aqui. Vocês acham que com essas armas nas mãos... Podem atirar naquilo que não gostam? E se o que vocês não gostam... Estiver dentro de vocês? Como é que vocês vão atirar? Vem. 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 Nós estamos presos aqui, Nicole. Depressa. Nós temos que passar por aquela porta. Vamos. Essa não. É. Vamos. Um, dois, três. Cuidado. Não deixe tocar em você. Não. Muito bem. Vamos deixar onde está. Eu tenho duas estações de rádio lá em Atlanta. Vamos voar até lá e vamos transmitir um alerta. Vamos dizer ao público o que essa coisa pode fazer. 70, 80, 90% das pessoas não gostam de mim. Não? Não importa o que eu faça. Eu dou o meu corpo, eu dou a minha alma. E ainda assim não gostam de mim? Não gosto de mim. Nunca gostaram de mim. Quando eu era criança, eu sempre fui o maior, o mais valente, o mais forte, o mais esperto e o mais bonito. Eles queriam ver alguém que seja medroso, fraco e sem fibra, como eles são mesmo. Não estou certo, FBI. Mesmo assim, gostaria que me dissesse como poderia mudar a minha imagem. Pois é, coronel. Eu acho que ela pode mudar a sua imagem. Assim. Você vendeu aquele lixo branco. Por que não pode me vender para eles também? Vamos, beleza. Devia ter levado você para o combate há anos. Mas o que é, Spocker? Tem a guerra mundial, é? Nos leve para o centro da cidade agora mesmo e pare de falar besteira. Tem a guerra mundial. A CIDADE NO BRASIL 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 Não se mexa. Não deixe tocar em você. Não! Socorro! 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 Meu Deus, ela está crescendo! Eu vou acabar com isso. Agora! Tire a garota! Eu apanho o menino. Vem, Ajeiro. Vem comigo. Vem, Ajeiro. Trinta segundos, senhor. Vamos esperar? Não, não vamos ter outra oportunidade. Senhoras e senhores de Atlanta, Georgia. Esta é uma transmissão de lenta. Isto não é ficção. Isto não é uma traumatização. Meus amigos americanos. Aqui é o Coronel Malcolm Drummond Spears. Eu nunca os enganei e nunca os enganarei. Esta noite a América está em grande perigo. Estamos sob ataque alienígena de uma substância que se apresenta como uma sobremesa popular conhecida como Stuffy. Se você tem Stuffy em casa, não coma. Prestem bem atenção. Não comam. Se é comerciante e o tem em suas prateleiras, não o venda. E se por acaso for um distribuidor e distribuir esse material, feche bem as portas. Não venda mais nada. E se um membro de sua família for dependente deste produto, leve-o para um hospital. E se tem este produto em sua casa, cozinhe-o. Eu repito, cozinhe-o. E o povo acreditou. Nas semanas que se seguiram, Stuffy foi retirado de circulação e a nação se mobilizou para recolhê-lo e destruí-lo. Através do país, há uma violência generalizada contra o produto que leva a marca Stuffy. Autoridades locais pedem ao público para permanecer calmo. Depois de receber informações de que o produto era tóxico, Funcionários do governo visitaram um local em Midland, Georgia, só para o encontrarem conterrado debaixo de uma massa livre. Tudo indica que havia uma conspiração. Um plano premeditado para assumir o controle do país inteiro, através das mentes dos governantes. O fato já estava assumindo promoções alarmantes. Se não fosse a pronta intervenção de um pequeno grupo, hoje já estariam com o controle da situação. Mais notícias no noticiário das 11 horas. Embora as baixas fossem aos milhares, a indústria americana trabalhou com o total apoio do governo para salvar milhões de outras vidas e para compensar as vítimas por suas trágicas perdas. Estou lendo esta mensagem do Teleponto porque simplesmente eu não sabia o que dizer. A verdade é que eu não sabia mesmo. Eu estou lhes vendendo uma desculpa. Eu sinto muito. É, ela é mesmo uma gracinha, não é? Ah. Então você botou aqui para jogar o dinheiro na minha cara, não é? Não, eu já gastei. Acha que dinamitando uma mina pode nos deter para sempre? Não sabe que o staff brota da terra em muitos lugares? É, mas eu acho que nós vamos encontrar esses lugares. Fique sabendo que eu não estou sozinho hoje, mas... Suponha que tenha gasto meu dinheiro também, hã? Não, quer dizer então que agora vocês dois estão juntos? Era inevitável, não é? E o staff acabou, é claro, mas... Veja só. Veja a nova campanha para o... O taste. Só 12% do staff nele, o suficiente para o público exigir mais. E o outro ingrediente será um derivado natural do leite. Haverá pouco staff nele para evitar que se apodere da mente das pessoas. Ah, é? E como é que o senhor sabe? Nós o testamos. Testamos numa cidadezinha de Illinois. Se vocês o testaram, podem prová-lo. Oh, nós chegamos a tanto. Ah, é, mas eu também não vim aqui sozinho. Eu trouxe alguns amigos. Jason! Aqui não é lugar para criança mais. Ah, ele não é mais criança. O staff matou os pais dele e o irmão também. Você disse que trouxe outro amigo. Aham. Ele. Não, não, não. Guarda isso. Não usaria isso diante do menino. Como ele disse? Eu já passei por muita coisa. Bom, então vamos sentar, né? Podem sentar. Sentem e vamos jantar. Jason! Pode servir aos cavalheiros. Com muito prazer. Reconhecem isso aí, não é? Não, não. Não, não, espere. Jason, coloque todos os potes na frente deles. Eles vão comer tudo direitinho. Vão comer bonitinho. Olha, eu não tive nada a ver com isso. Espere. Está vendo aqueles furos ali? Vou apontar para a sua cabeça. Por isso é melhor comer ou vai comer isto aqui. Comam! Quanto devo comer? Coma enquanto eu quiser que você coma até eu mandar parar. Coma até eu empurrar com o dedo. Comam! Você também, meu amigo. Coma! Você está comendo ele ou ele está te comendo? É, aí vem ele. Bem na hora. Eu acho que conseguimos. E aí vem ele. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.